Em sacrifício o sangue deu, como um cordeiro Cristo morreu. Quando o pecado separou, Seu sacrifício me salvou. O meu salário é morrer, Mas Jesus veio para eu viver. Só pelo sangue me purificou, Cristo Cordeiro me salvou. Quero que Deus transforme o meu coração e que Ele torne em morada para si. Pelo Seu sangue que derramou, Cristo Cordeiro me salvou. Um santuário Deus formou, E há muito tempo Ele habitou. Entre Seu povo e hoje, enfim, Quer ser presente junto a mim. Quero que Deus transforme o meu coração e que Ele torne em morada para si. Pelo Seu sangue me purifique, E um santuário faça em mim. E um santuário faça em mim. Amém.